Oi, eu sou a Raquel e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, o seguinte, vou começar uma nova série aqui no canal de Free Fire. Essa série, ela vai ser a seguinte, do noob ao Master Race. Mas eu vou começar aquela evolução devagar e tal, e se Deus quiser, e eu jogando bastante lá no final, lá pra frente, o Master Race, o The Power Top, I'm the fucking the best. Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguém. Vou pra essa parte aqui, ó. Vamos, filha, vamos com pressa. Tem aqui o Master e tal, o papá, o show, ó. Ah, eu esqueço que aqui tem que passar a mão pra pegar. Dois mil anos depois. E tá. E o ano depois a gente pega, beleza. A gente consegue abrir aqui? Não. Vou ver se tem alguma coisa aqui pra cima, ó. Beleza. O mundo de ficar correndo é que a gente faz muito barulho. É verdade. Desculpa. Assis. Mano, cadê essa pessoa? Não sei. Não, não, não. Morre! Morre o demônio! Morreu! Morre o demônio! Morre o demônio! Meu Deus! Morreu também, show! Vamos ver o que ela tem aqui, ó. Beleza! Ó, show de bola, hein? Vai dar merda! Vai dar merda! É lindo! Várias músicas... Meu Deus! Eu já perdi a veste! Meu Deus! Dando mole aqui, Raquel! Como você é burro! Ah! Deu muito mole, retardada! Mas beleza! Beleza! Vamos voltar aqui e vamos tentar de novo, né? Porque é assim, pêssego que acontece, né? Bom, dessa vez, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou saltar no hangar de novo e tentar a mesma estratégia, só que dessa vez observando as pessoas, né? E não pegando assim, sendo noob. Gente, olha isso! Olha o sortinho dela, gente, que loucura! Eu gostei, hein? Ó, ó, já temos aqui em cima, vou tentar parar aqui em cima! Não, deu! Tudo bem! Bom de jogar de fone? É isso que você... Uh, maravilha! Você ouve? Ué! Ai, meu Deus! Tô morrendo aqui, ó! Que loucura! Que loucura! Morre, demônio! Morre, demônio! Vamos correr aqui, mano! Rapaz, quase que eu morro aqui! Ah! Onde ele está o demônio? Fudeu que eu não tenho mais bala! Munição! Rapaz, tô morrendo aqui, ó! Morreu, demônio! Faleceu! Corre, filha, corre! Corre, senão eu vou morrer! Eu tenho só nove de munição, não posso dar molha! Opa! Vamos parar aqui no cantinho? Vamos me proteger aqui, colocar uma mesa... Acho que eu matei três, não foi isso? Não! O que é que é isso? Não é nada! É sim, é uma mochilinha! Legal! Opa! Vou recarregar aqui, ó! Vamos ver se tem alguma coisa... Eu não tô ouvindo em passos, beleza! Tem coisa lá do outro lado... Mano, ferrou! Eu não sei onde ele está... Que tenso, gente! Ah! Que tenso! Ah! Ah, Raquel! Eu saio daqui nem a pau! Sem chance que eu saia daqui, amigo! Eu tô ouvindo ele, fazendo alguma coisa, mano! Inferno! Olha, eles estão se matando ali, ó! Show! Deixa eles se matarem! O louco, mano! Morreu! Morreu! Beleza! Decarrega! Beleza! Nossa, só tem duas! Vou trocar a arma aqui! Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Matei só dois! Eu não achei que eu tinha matado mais! Opa! Beleza! Eu tô bem mais protegida agora! Nossa! Uma bem mais protegida! Beleza! Mais um! Beleza! Mais um! Show! Nossa, eu tô super suada! Adoro! A parada é fazer isso aqui mesmo, hein! É ficar por aqui... Opa! Beleza! Cinco! Show de bola, hein! Uh! Vou ficar paradinha mesmo! Essa é a estratégia, galera! Ficar correndo em céu aberto... Eita, Raquel! Que burra, Jota! Beleza! Beleza! Headshot! Vamos agachar! Essa é a segunda ou terceira vez que eu jogo... Porque eu joguei antes mais duas vezes, né? Pra poder gravar o vídeo... Então, assim, eu acho que eu tô indo super bem... Eu tô indo bem melhor, na verdade, do que eu esperava! Ó! Munição aqui! Opa! Deixou bastante coisa aqui legal, ó! Que incrível, amigo! Obrigada! Eu só queria... Sabe o quê? Uma vida! Eu realmente queria vida! Eu só tenho que tomar cuidado... Porque o negócio tá encurtando aqui... Tá, beleza! Tô tranquila! Eu vou fazer o seguinte... Tem quantos vivos? Nove! Eu vou ficar aqui, galera! Eu sei que talvez vocês me critiquem, me julguem... Mas eu não posso fazer nada! É assim que eu tô vendo que existe uma possibilidade de ganhar! Imagina, gente! Ganhar na primeira partida da nova série! Vai ser, tipo, incrível! É verdade! Epa! Tem um kit médico aqui, ó! Agora que eu vi... Eu vou ali pro cantinho... Vou me esconder... Vou usar um kit médico aqui, né? Porque eu tomei a zoata! Vou usar outro... Vai ficar 200% aqui... Vou logo, mano! Tem um barulho da copa! Que loucura, gente! É quebra! Beleza! Ô, rapaz! Que loucura! Peguei pelo menos aqui, ó... Um capacete aqui pra proteger mais... Pra ficar mais protegidinha, que é super bom! Opa! Opa! Tem alguém de carro aqui, hein? Merda! Morri Ah, galera Puts, cara Ah, mano Dei mole, dei mole, galera Dei mole, mas Bom, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o primeiro, então eu acho que eu fui muito bem Pra quem começou agora Quem tá começando agora Se você gostou, deixa o like Se você quiser jogar comigo, quiser que eu traga mais vídeos De Free Fire aqui pro canal Faz o seguinte, comenta aqui embaixo E quem sabe eu não te adiciono E quem sabe a gente não joga junto É isso, galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, um beijinho e tchau, tchau